Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo que é a meta de 2 mil likes E estou trazendo pra vocês mais um vídeo desse jogo incrível chamado Tapping Simulator E como eu falei já nos vídeos anteriores, eu ia estar comprando as Game Pass, né mano, que é Game Pass de portal permanente Eu estava gravando um vídeo, galera, comprando as Game Pass, tudo certinho, só que aí deu um monte de erro Várias coisas que aconteceu de errado aí, entendeu? Eu confundi várias coisas e eu tive que regravar esse vídeo Entendeu? Então estou regravando aqui agora, tá? Mas ó, já comprei aqui os portais permanentes, 2.500 Robux E comprei também aquela nova Game Pass que dá o dobro de Super Rebirth, tá? No caso o dobro de Token, tá ok? Então 500 Robux gastei, e olha aqui ó, estou com 2, como vocês podem ver, 2 E pra mim conseguir fazer um outro, né, Super Rebirth, eu preciso no caso aqui de 21 4 trilhões de Rebirths Tá? Então vou fazer Rebirths a cada, deixa eu ver, a cada 5 bilhões aqui, eu marquei ó Vou marcar aqui ó, a cada 5 bilhões eu vou estar fazendo Rebirths, tá? Eu preciso estar melhorando meus pets Os meus pets são bem iniciantes Ó, vou estar abrindo vários desses ovos aqui ó Ó, vou estar abrindo vários desses ovos aqui Bora, 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 meu filho, bora, quero abrir vários logo aí que eu quero ficar com o brabo E é o seguinte, vocês falam, ah Jeff, e por que que ainda está bloqueado os portais? Já que você comprou a Game Pass de portais aí, tipo, permanente É porque eu preciso desbloquear eles primeiro, entendeu? Depois que eu desbloqueio, aí eles se tornam permanentes, vocês entenderam? Aí quando eu fazer Rebirths, eles vão continuar ali Então vamos lá, eu preciso estar farmando um pouquinho aqui Tá? Preciso estar farmando um pouquinho Um pouquinho não, não é muita coisa, mano Preciso armar muita coisa Que eu acabei de fazer o Mega Rebirth aí E agora ó, começou tudo do zero Peraí, X10 clique aqui já tenho? Já tenho X2 gemas também já tenho ali, ó, mas vou calmar um pouquinho Pronto Cadê agora aqui? Deixa eu ver, ó Vou colocar isso aqui, ó De 500 clique Agora o negócio ficou sinistro Agora ficou sinistro, de 100 cliques Pronto, ó Ó, vou colocar alguns aqui, ó Vou colocar uma hora, vai Uma hora não, mano Não precisa de tanta coisa assim não Que já já eu vou Vai estar registrando tudo de novo aí, né? Já já vou estar registrando tudo de novo Auto clique mais rápido Ó, vou deixar meu auto clique mais rápido Comprei o máximo já Vixe, meu auto clique ficou muito rápido Ficou muito rápido A cada 500 bilhões coloquei, bora Eu nem tinha colocado Pra fazer rebirte automático, ó Ah, agora que tá fazendo Peraí A cada 50 trilhões Bora ver se faz rápido Não, a cada 5 trilhões Pronto A cada 5 trilhões E eu quero estar aumentando isso daqui Pra aumentar isso daqui Eu tenho que fazer o quê? Ir pra umas próximas ilhas aí, né? Então eu vim aqui na loja E quem tá comprando agora é jump Ó, poção de salto Comprei o máximo O máximo também Deixa eu ver como é que tá meu salto agora, ó Opa, 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 hein? Tô como brabo demais Tem que pegar a chave de cada um aqui Pra deixar permanente então, né? Deixa eu pegar logo a chave desse primeiro portal aqui, ó Socorro Pronto Ó, de um eu já tenho, hein? De um eu já tenho Deixa eu ver agora aqui Onde é que tá a chave desse outro aqui E agora, galera? Tem umas chaves aí que, tipo Parece que não Não mostra, mano Ah, aqui, ó Então as chaves estão bem separadas aí do mapa Ó, como tá muito longe O mapa tá lá embaixo E a chave tá aqui, ó Ó, deixa eu pegar Vai, vai, vai Pega, pega, pega Aí, peguei Pronto Agora já estou em outra chave aqui, ó Eu já vou direto nas chaves, beleza? Nossa, meu expedito tá bem lento, ó Não consigo, tipo, correr muito pra frente Tá vendo, ó Olha isso Pronto, peguei Vamos pegar outra chave aqui agora Calma, calma Pronto, tá aqui, ó Nossa, tô muito lento Lento pra frente, mano Sério, meu irmão Eu vou precisar tá melhorando aqui, galera Pera aí Ó só Tá muito lento pra frente, véi Que isso Não, pera aí Preciso melhorar o meu speed Deve ser isso, mano Não é possível, não Cadê o botão que eu apertava pra ir pro início, véi? Não tinha um botão aqui Que eu apertava pra ir, tipo Pro início mesmo? Eu, hein Buguei agora, galera Buguei demais, mano Demais, demais, demais Ó, fiquei preso aqui dentro Ó, tem uma chave ali fora Fiquei preso dentro de uma nuvem, mano Pra vocês terem noção Pera aí Ah, não Outro que tá liberando Ah, tá, galera Tipo, tem tipo uma casinha aqui Com o clique Que eu volto pro início Mas pra isso Preciso tá liberando aqui, ó Vamos ver aqui, ó Rapidão Ó, pronto X2 Buff Esgotou Como assim já esgotou O dobro aí de boost, rapaz? Será que é aquele que pega Aqui na parede, ó? Será que era esse aqui que Já acabou? Deve ser, hein? Vamos fazer o seguinte Vou vir aqui agora, ó Porque tá comprando aí mais speed Ele é mais speed, meu filho Ó, teleportar para casa Tá vendo, ó Ó lá, pronto Uma casinha ali agora Ah, entendi, rapaz Agora eu entendi Ó, vou ser mais rápido Cadê pra mim correr mais rápido? Será que é os pets que dão mais velocidade? Não, aqui, ó Poção de velocidade É que eu tô meio cego, tá, galera? Ó, vou logo explicando aqui Logo no começo aqui, mano Eu tô meio lerdo Tá? Tô gravando esse vídeo Super, hiper cansado Então vou tá confundindo várias coisas Vai demorar muito Tipo, não é só esse vídeo, não Tem muitos vídeos que eu gravo Tipo, muito cansado, entendeu? Aí você fala Ah, Jeff, você é boot Ah, você é lerdo Entendeu? Galera, entendam, mano Entendam Eu tô dando o meu máximo Pra estar trazendo vídeo pra vocês Eu gravo vídeo pra dois canais Então entendam Tipo, quando eu ficar meio lerdão Assim nos vídeos Tem vídeo que eu gravo dormindo Sabe? Eu gravo dormindo É porque eu gravo vários vídeos Se eu fosse aquela pessoa Que eu postasse apenas um vídeo Eu não ia ter problema com isso Entendeu? Se eu fosse aquela pessoa Que eu postasse apenas um vídeo Eu não ia ter problema Porque eu ia gravar Quando eu tivesse sem sono nenhum E tal Mas eu gravo muito vídeo Então tem que estar Não importa se tá com sono Entendeu? Tem que estar gravando Tá? Ó Então eu quero colocar Rebirth aqui Deixa eu colocar aqui Rebirth aqui Cadê ele, ó Pronto Coloquei aqui Rebirth já automático ali E já era Ó, a chave desse portal Ainda não peguei, ó Desse portal aqui Ainda não peguei Deixa eu entrar nesse portal aqui, ó Da colmeia Aê Deixa eu ver como é que tá Os pets aqui Já quer pegar uns pets como? Brabão, galera, ó Uns pets brabão, galera Fique só vendo isso daqui, mano, ó Peraí Deixa eu subir mais aqui Agora eu vou tá desbloqueando Outros aqui pra cima Ó, por isso que eu falei Do speed pra vocês, ó Ele avança mais pra frente Mais rápido, entendeu? Fica vendo quando eu encontrar Uma chave por aqui Avança muito mais rápido Pra frente Peraí Opa Ó, vai Abre, abre, abre Bora, meu filho Parece que eu tô pegando uns pets Parece que tá melhorando Muita coisa não, hein Ó a chave ali Vou direto logo nessa chave aqui Ó, vocês vão ver Ó a velocidade Que eu passo de um lado pro outro, ó Ó isso aqui É absurdo, mano É absurdo Eu tava muito lerdo Mas agora É outro assunto Não, peraí Eu preciso ativar mais rebirte ali, mano Pronto Coloquei pra fazer mais rebirte aí Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe tudo Quero pegar Nem que seja as últimas Chaves aqui, né Que eu quero tá pegando Os pets Das melhores ilhas aí Rapaz, tá ficando Tá longe já aqui, hein Cê é louco Olha isso Não, peraí que eu errei aqui Peraí que eu errei Aí, agora bora voltar A ação novamente Eita Cadê a chave daqui? Aquela vermelhinha lá em cima Nossa, tá longe, velho Tem muitas chaves Que eu não tô conseguindo enxergar Entendeu? Ó, deixa eu abrir aqui, ó Abri alguns aqui Ó, tô fazendo rebirte muito mais rápido, hein Tô fazendo rebirte tão rápido Que os meus cliques nem tá dando, ó Pra comprar mais pets aqui Então, beleza Ó a chave aqui Nossa, tô pulando tão alto Que eu tô passando a chave tudo, mano Olha isso Peraí Peguei Peguei Isso, garoto Olha isso Eu subo muito rapidão, velho Clicando que nem louco, ó Deixa eu pisar numa pizza dessa Antes que acabe meus cliques, né Que eu tô gastando meus cliques Com muita... Ó, tem um negócio de jump ali Gostei Aquele negócio de jump ali É perfeito Pra subir logo de uma vez Olha só Peraí que eu vou tá pegando alguns aqui, hein Ó, aí, consegui Três Pronto Consegui três Três de novo Três de novo Três de novo E vamos subir, vamos subir Opa A chave já tá aqui Opa Calma Aê Tô quase chegando na última ilha já, hein, galerinha Vamos fazer o seguinte, mano Pro vídeo não ficar muito longo Eu quero que vocês vejam Fazendo vários Mega Rebirth aí Eu quero que vocês vejam Eu ganhando o dobro aí De token, tá ok Ó, já cheguei aqui Numa próxima área, não é isso Não Aqui é só uma ilha de enfeite aí, ó Não é a próxima área ainda Agora sim, vamos pra próxima área, ó Que é essa aqui, ó Pronto Cheguei aqui, ó Já vou direto a onda Na chave, né Lógico Eita Eita, errei feio Aí, pronto Peguei Agora sim Vou subir com tudo Vou subir com tudo Sem dó Ó, senão eu já desbloquear logo tudo, mano Eita Do nada Dei um super jump ali Deixei pra essa nuvem aqui Senão vai dar ruim Que eu acho que eu não consigo subir direto não, hein Vou ter que parar nessa nuvem aqui um pouco antes Ó, pronto Aí, agora sim O que é aquilo ali flutuando? Ah, ali já é pra ir pra uma próxima ilha, né Ah, tá Beleza, ó Vou parar aqui Agora sim, vou pegar uns pets aqui, ó Vamos lá Deixa eu tá pegando uns pets aqui É, não tem dinheiro pra esse aqui não, velho Deu ruim Não tem dinheiro pra pegar esses pets aqui não, tá Então eu vou meter o pé Eu ia subir aqui e já era Peraí, ó a chave aqui É bom tá pegando a chave de todos os portais, né Por enquanto eu não peguei de todos ainda Mas depois eu pego Sobe, ó Vou cacar rapidão, galera, ó Tem ele, tem ele, tem ele, tem ele Só que aí vai gastar meus cliques rapidão, né Aí, agora aqui Pronto Sobe, 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 sobe Eu falei pra vocês que dá um corte nesse vídeo Pra poder chegar logo direto na última área E até agora nada, né, mano Ah, agora eu já tô indo pra última área já Depois dessa já é a última Então não tem por que eu Eu queira avançar não Vou ficar por aqui mesmo Ó, vai Peguei, pronto E agora sim eu estou indo para a última área Ó, vou ficar rapidão Que aí é bom que eu subo Que nem ninja, mano Ó, ó o tiro Nossa, cada pulo que eu dou é um pulo Extraordinário, velho Ó, eu não tô percebendo Mas aqui, ó Cada pulinho que eu tô dando, ó É um absurdo A velocidade que eu tô subindo, velho Olha isso Aí, pegar a chave aqui da última área Pronto, já peguei Aí Deixa eu ver quanto aqui é Mesmo aqui esses pets aqui Deve ser muito caro, né É, realmente é muito caro Mas bora fazer uma coisa Desce lá embaixo Cadê os portais ali? Os portais, os portais Cadê vocês? Aqueles aqui, ó Tá faltando pegar a chave do qual? Desce aqui só Ah tá, só desse aqui Então vamos lá Vou entrar aqui Aí Ó, tá por aqui, né A chave Ó a chave ali, ó Ó, pronto Agora sim o cara tá fazendo Um super rebirte E ver se ainda Vai continuar os portais Tem que continuar Paguei 2.500 bucks por aqui Tem que continuar aí, né Senão dá ruim Vamos lá na área das pizzas Eu acho que é aqui que eu tava melhorando Bastante meus pets, né, ó Na área das pizzas Era aqui mesmo Acho que era aqui mesmo, ó Que eu tava melhorando bastante Tá, beleza Deixa eu ver aqui como é que tá Os nossos rebirtes Pronto Vou colocar cada 50 trilhões De reencarnações Pronto A cada 50 trilhões Quero ir agora pra uma próxima área, hein Tô precisando ir pra uma próxima área Deixa eu ver ali o Cadê o lugar que eu pulo lá Que eu pulei? Botãozão de pular Deve sair alguma dessas pizzas aqui pra cima Quer ver, ó Ah, vamos direto lá pra próxima ilha, né Ó, vamos voltar lá pra baixo Depois da pizza Pizza, cadê? Ó, pizza Aí tem... Não, meu Deus do céu Eu não fiz isso de novo, não Eu não fiz isso de novo, não Meu amigo Não, 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 não Jardim do Ninja Pronto Tô aqui já, hein Cheguei com Chegando Aí, vou pegar vários pets desse aqui agora, ó Pronto Olha isso Vários pets top demais Eu preciso tá aumentando aí agora A quantidade de cliques que eu tô ganhando Cada vez mais Então, pera aí Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, ó Eu preciso de 21 Pera aí Eu preciso de 21 4 trilhões Então, tô fazendo a cada 1 4 trilhão aí E eu preciso de 21 4 trilhões Esse mesmo? É isso mesmo, ó 21 4 trilhões E aí vocês vão ver uma mágica acontecendo já, mano Ó Vamos pra próxima ilha Sem ser do Ninja Outra Que aí eu já consigo Upar muito mais rápido, ó Portal do Brinquedo Eu não sou muito de jogar esse jogo não, tá, galera? Por isso que eu sou meio lerdão assim pra jogar Porque eu não sou muito de jogar esse jogo não Ó Os cliques que eu tenho não tá dando Então deixa eu tirar aqui Reencarnação Automática Nossa, vai demorar muito pra eu ter isso aqui, ó Vai demorar muito, mano Meu amigo, véi Ah, vou ativar aqui mesmo aqui, ó E já era Já já vou tá chegando lá Vai demorar muita coisa não Pera aí Deixa eu ver o que mais que eu posso tá colocando aqui Cadê? Game Pass Não Aqui, ó Pronto Boost Boost de tudo aí, mano Tem boost de tudo aí, ó Vocês podem ver Vou colocar até aqui, ó Raridade de patch Não tem Não tem gemas pra isso Não tem gemas suficientes pra isso Cadê? 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 Poder Ainda mais cliques Esse aqui é qualquer, ó Mais cliques ainda Até ele Ó Ainda mais cliques Ah, agora eu tô precisando fazer mais rebirte ainda, né Cadê? Eu não coloquei mais cliques? Por que não foi? 871, 4 milhões de preciso Pera aí, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso tá aumentando Multiplicador de gemas É, vamos tá aumentando tudo aí então, hein Bora, tá aumentando tudo aí então, hein, galerinha Olha só Olha só Tô aumentando na quantidade de gemas aí Ainda mais cliques Bora É esse mesmo que eu quero Ainda mais cliques Rapidinho, bora Pronto, já consegui colocar, ó Ainda mais cliques Agora o negócio que tá ficando como sinistro Sinistro Deixa eu ver quantos rebirte eu já tô Aí, já até passou do que eu preciso aí Então, ó lá Super, mega rebirte No lugar de ganhar Olha lá, no lugar de ganhar só Um ponto Vou tá ganhando dois De dois ali que tá dois Tem que ir pra quatro, ó Vai pra quatro, ó Já foi pra quatro Já foi pra quatro Então vocês já viram ali, ó Deixar aquele cano automático Colocar aqui, ó O rebirte a cada dez Cadê? Tá ligado, ó Pronto, a cada dez Tá a cada cinquenta Aí, vai ficar melhor Pronto, a cada cinquenta Nossa, tô fazendo rebirte muito rápido Não, pera aí Pera aí que agora vocês vão ver, ó Vou pegar aqui uns petzinhos Lógico Três Que já vai ajudar demais Pra eu conseguir pegar esse próximo ovo aqui É, talvez sim, talvez não Que não tá dando tempo ali De carregar não, ó Agora vai dar tempo É só chegar aqui, ó E ficar abrindo de um, ó Pronto Aí, pronto Agora eu tô farmando muito mais, mano Que isso Eu vou tirar isso aqui Que fica fazendo rebirte aí, tá galera? Um pouco Vou tirar um pouco Até eu conseguir aqui Pegar uns pets maneiros, tá? Ó, vou conseguir pegar uns pets maneiros aqui Beleza Tô em quintilhões Qual área que aceita quintilhões de clique? Pizza São sextilhões, eu acho Ó, cemitério deve aceitar Vamos lá no cemitério pra ver se aceita Quintilhões Complicado Tô bem lerdinho aqui, né, mano Mas é a vida Deixa eu ver qual deles vai aceitar quintilhões aí É, esse aqui aceita Esse aqui aceita quatro milhões no caso, né Que é até bem menor Mas, ó Já vai me dar uma diferença gigantesca aí Vocês vão ver Os pets vão mudar tudo aqui, mano É, parece que os pets lá do início São bem melhores que esse Peraí Seis, quatro milhões de cliques Agora eu preciso ver qual ilha que vai compensar pra mim, hein É, agora eu preciso ver qual ilha que vai compensar pra mim Nossa, véi Quintilhões Peraí Que pets será que vão ser melhores que esses aqui do início, mano Eu preciso ver ali Eu preciso ver Já, já, ó Já vou vir aqui, ó Loja Vim aqui na loja Já vou tá colocando os cliques aqui em ação Cadê, ó X10 cliques Pronto Boost de gemas Ultimate clique aqui Não dá ainda Tá, ainda não dá, né Mas por enquanto eu vou deixar só isso aqui mesmo Bora ver isso aqui Autoclique mais rápido Pronto, garoto Mais botões também Eu preciso aí de Cadê, ó Mais reencarnações Pronto Vamos ver aqui como é que tá agora o negócio, ó Cada cinco milhões Vou ativar, hein Ó, tô fazendo a cada cinco milhões, hein Então eu vou sair aqui Voltar de novo Mais reencarnações de novo Pronto Cada quinhentos milhões A cada um bilhão Pronto Mais botões ainda de reencarnação Coloquei a cada dois bilhões Vixe, velho Vixe, velho O negócio já tá como brabo demais Doido Deixa eu ver mais o que que eu posso tá colocando agora Speed Cadê, poção de velocidade Aí Pronto Isso aqui é muito importante Poção de velocidade Meu amigo É muito importante Deixa eu ver agora aqui Ó, deixa eu aumentar aqui os Ó, os rebirths aqui, ó Cada quinhentos bilhões Pronto Vamos lá no espaço Deixa eu ver no espaço aqui Ó, consigo abrir com seis tilhões Né Tá um pouco longe disso aí Mas consigo abrir com seis tilhões E eu não sei se os pets já são melhores do que os Que tão lá embaixo Eu preciso saber qual que compensa mais Se aqui é cemitério e depois já é o espaço Mano, os pets do início são muito bons, velho Os pets do início são muito bons São muito bons Pra mim saber quais que são melhores que ele Eu vou ter que tá testando já já Um de cada vez Meu amigo, esse vídeo já tá muito longo, né Tô enrolando muito Esse vídeo já tá muito longo Mas que eu tô gostando, eu tô Ó, já tô com quatro tokens ali, né Agora sabe o que é que eu preciso aqui? O bom que tá tudo traduzido, velho Gostei Cada upgrade irá dizimar o custo de pets Tá vendo, ó Olha lá Cada upgrade vai diminuir aí os custos dos pets, rapaz Olha isso aí Caminho do Ninja Cada upgrade irá multiplicar as encarnações que você faz Eita É isso aí que eu quero Peraí, errei dos cliques Cada upgrade vai duplicar quanto você recebe de mega cliques Não, cara, isso aí não Permite mais pets equipados Toma Já coloquei mais Já peguei mais um espaço pra pet aí, mano Ó Se eu equipo seis, eu vou poder equipar sete Então, não é? Não era? Ó lá, equipei sete Pronto, garoto Equipei sete pets, mano Por que que eu quero estar equipando mais pets? Eu só não junto agora os tokens, galera É que eu preciso dar esses upgrades, mano Tem um upgrade aqui que vai me ajudar demais aí, entendeu? Tem um upgrade aqui que vai me ajudar demais Tá farmando mais rápido ainda Ó, esse aqui, ó Cada upgrade irá multiplicar as reencarnações que você faz Então, antes de pegar aqui Essa raridade aqui Tá vendo? Essa nova raridade Eu acho que compensa mais estar dando esses outros upgrades aqui também É que aqui, ó Quinhentos tokens, mano É muita coisa Vai demorar muito, véi Vai demorar muito Vou ter que ser muito guerreiro, sabe? Vou ter que ser muito guerreiro, mano Cê tá doido, véi Peraí, deixa eu ver aqui Que upgrade que eu posso estar dando aqui Que vai me ajudar bastante Boost Deixa eu ver aí com as boosts que eu vou dar aqui, ó Quinhentos cliques Sem cliques Pronto Ó, já virou outro nível o negócio, hein Já virou como? Outro nível Peraí A cada um trilhão Pronto Fazer rebirte a cada um trilhão O que mais Que mais que eu posso estar fazendo aqui? Abrir ovos com mais rapidez Tal Tem vários Conseguir mais gemas Ainda mais cliques Vou pegar mais cliques ainda, ó Adiciono o botão de compra automática Né? Pra abrir os ovos automático O botão de apagar múltiplo É É É isso aí, né, galerinha Era só isso mesmo que eu queria estar mostrando pra vocês, mano Tá? Só mostrando aí como é que funciona a Game Pass Tudo certinho Cheirosinho Bonitinho Entendeu? E eu ainda quero saber Que pet que se fosse melhor que aquele Não Tem o Ninja Brinquedo Aqui, ó Ilha do brinquedo Brinquedo da ilha Deixa eu ver Quanto que custa 5D 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 Meu amigo Tá caro demais Isso aí, né? Não quero nem falar nada não Mas tá muito caro, velho Mas tá muito caro, galera Pera aí Eu preciso melhorar meus pets, mano Não é possível Precisa melhorar meus pets Eu preciso abrir com mais velocidade Então vamos lá Vem aqui no shopping Aqui, ó Abri ovos com mais rapidez aí Deixa eu ver agora Como é que tá aqui Olha só a velocidade, hein Olha só a velocidade, doidão Que eu tô abrindo agora Que isso, doidão Ó, os pets ficando brabão já Tem até místico aí no meio Clica, 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 clica Clica sem parar Deixa eu ver agora O que que eu vou fazer Agora eu volto aqui Já que eu tô com bastante gemas E deixa eu ver qual outro upgrade Que eu vou estar dando aqui Eu preciso aprender A forma mais rápido aí, né, galera Deu tá ficando forte, mano Preciso tá dando uma olhada aí A forma mais fácil Tá ficando, tipo, mega, ultra Forte, né Fazendo vários Mega Rebirth Recarga mais rápido Recarga mais rápido Não É mega, clique Botões de recarnação Não Também não Quando tô precisando Por enquanto, momento Deixa eu ver Qual outro aqui Que eu posso estar colocando Mais nenhum, né Mais nenhum Bora fazer o seguinte agora Entrar na ilha do Brinquedo Ah, tá muito caro isso aqui, galera Ó Não tem dinheiro pra isso, mano Não tem dinheiro pra isso, não E vai demorar muito Pra eu conseguir pegar Esse daqui de dinheiro, ó Então os pets lá do início Compensa E muito Os pets do início aqui, galera Compensa demais Demais, demais Eu tô esquecendo alguma coisa Eu tô sentindo Que eu tô esquecendo alguma coisa Eu tô demorando muito Pra dar Rebirth, véi Não é possível Não é possível Eu tô demorando muito Pra dar Rebirth, véi Não, peraí Que eu vou agora Vou ver Onde dá pra comprar Ninja É, Ninja dá pra comprar, né Deixa eu ver o preço aqui Octilhões É só parar de fazer Rebirth aqui Que eu consigo Um Octilhão Com facilidade, ó Vou pegar um pet aqui É, na verdade Os pets aqui É bem melhor, né, galera Nossa, eu tô confundindo tudo Eu tô muito lerdo, tá, galera Me desculpa aí, mano Se o vídeo não ficar bom Eu sei que eu tô muito lerdo Tô gravando com muito sono Muito cansado, entendeu Pra mim que esse Esse ovo aqui do Ninja Era Não era tão bom que nem O ovo da primeira ilha lá, mano Ó Ó, já tô conseguindo 9 milhões de cliques, véi Olha isso 9 milhões de cliques Que isso, doido Olha isso aqui Tô fazendo a cada um 4 milhões de Rebirth já Então quer dizer que O mapa Ninja É o mapa perfeito Vou tentar focar Tipo assim O mapa Ninja E o mapa que vem antes dele Pronto Aí já vou conseguir fazer Esse Mega Rebirth Mais rápido Entendeu? Pode ter certeza Que os próximos vídeos Vão ser melhores, né, mano Que eu vou tá farmando Um pouco aqui Tudo mais Então pode ter certeza Que os próximos vídeos aí Vão ser bem melhores Ó, vamos abrir vários aqui Abrir vários, mano Quer tá farmando Que nem louco Quer tá farmando Que nem louco Preciso de 31 4 milhões aí Já tô com 12 4 milhões 12 4 milhões Meu amigo Não é brincadeira não Viu? Olha lá 14, 15 agora É, cada vez melhor For os pets Agora vamos fazer o seguinte Já que eu já estou Com 9 milhões Ninja, brinquedo É, vamos vir Um brinquedo Depois eu vou pro próximo lá, hein Agora sim Vocês vão ver O que é fazer o Mega Rebirth Com mais facilidade Ó, aqui já não dá Tá vendo? O nome do brinquedo Já não dá, mano Ó, bora lá 5D Ó, vai demorar um tempinho Pra eu conseguir isso daí, ó Tá demorando muito até Peraí que tá demorando muito Deixa eu fazer a cada 500 trilhões de reencarnações Ah, na verdade A cada um 4 trilhões é melhor Ah, eu acho que não preciso Daqui não, ó Pronto, dessa área de brinquedo Eu ainda não preciso dela, entendeu? Só com as outras áreas Eu já consigo farmar O que eu preciso aí, ó Pra chegar em 31 4 trilhões E fazer esse nosso Mega Super Rebirth Aqui, né, ó Olha isso 31, bora Mais uma vez Já clica aqui, ó Tomar uma vez Pronto Já consegui Gera, ó Pronto Zerou tudo de novo Que triste, né Fazer o que? Não vou chorar Bem que poderia ter uns pets permanente, mano Porque pets, ó Ia salvar, véi Já se eu pegar, tipo, o pet da melhor ilha Eles não fazem isso Senão ia ser muito fácil Era o jogo Se eles pegam, tipo, o pet da melhor ilha Aqui, ó Se eles deixam a gente pegar a parte da melhor ilha Já era, entendeu? Ia ser sinistro demais, mano Porque aí Eu ia ficar fazendo vários Super Rebirth Sem precisar subir as ilhas Nem nada Então, tipo, tá tranquilo Então é isso Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Me perdoem O vídeo ficou muito grande Porque eu tô morrendo de som Tô cansado Entendeu? Então Eu vou gravar o vídeo todo lerdo Mas é isso aí Nós tamo junto Até o próximo vídeo Falou! Oi!